Bem, a empresa Vale, denominação que ela adotou de forma recente, relativamente recente, desde quando foi fundada, tem uma longa história, era uma empresa estatal ainda na época de Getúlio Vargas, ela não é uma empresa mineradora, é uma funerária. Ela cometeu um massacre, um massacre. Até o momento, são 65 mortos, parte deles somente identificados e um número de desaparecidos de 279. Desde sábado pela manhã, não foi encontrado mais nenhum sobrevivente. Portanto, os desaparecidos são mortos, não encontrados pelas equipes de salvamento das polícias militares, bombeiros e etc. Sendo assim, nessa aritmética macabra, são 344 mortos em Brumadinho. 344 mortos. Um massacre. Um crime perpetrado por uma companhia bilionária. Olhando os dados da própria Vale, consultando agora aqui o relatório de 2018, dados oficiais, portanto, que estão disponibilizados, só no terceiro trimestre de 2018, de acordo com o dado da empresa no seu relatório, o lucro trimestral foi de 8,3 bilhões de reais. 8,3 bilhões, só no terceiro trimestre. Se nós observarmos, e eu fui ao relatório, vocês podem consultar, entre no site da própria empresa que eu já citei, clique em investidores, relatório anual 2018. É um relatório de 707 páginas. Observem a página 473, um quadro com o número 13.11, chamado Remuneração Individual Máxima, Mínima e Média, do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal. É um quadro com o número de membros, número de membros remunerados, valor da maior remuneração, em reais, valor da menor remuneração, em reais, e valor médio da remuneração, em reais. Esse quadro é dividido em três partes, Diretoria Estatutária, Conselho de Administração e Conselho Fiscal. Eu fui à Diretoria Estatutária, de acordo com os dados, insisto, oficiais da empresa, relatório anual 2018, disponibilizado na rede, no site da Vale, página 473. E eu gostaria que a Vale me esclarecesse, e todos os brasileiros, porque diz o seguinte, 30 de 12 de 2017, a remuneração mínima anual, que eu presumo que seja anual, isso é uma inferência minha, ao membro da Diretoria Estatutária, foi de 7 milhões 279 mil 805 reais e 88 centavos. 7 milhões 279 mil 805 e 88 centavos por ano. Se você dividir por 12 meses, dá para ver que a remuneração era bastante significativa, de quase 600 mil reais mês. Essa é a menor remuneração. A remuneração média, de acordo com o mesmo relatório, no mesmo quadro, a remuneração média é de 23 milhões 837 mil 326 e 66 centavos. Dado oficial da Vale, está escrito aqui. Só se eles deram o dado errado. Estou lendo literalmente o relatório, que ninguém lê relatório, eu gosto de ler relatório. 23 milhões, se você divide por 12, por 12, significa cerca de 2 milhões de reais mês. Salário, bônus, salário, presumo que eles tenham misturado tudo. E a remuneração máxima, que eu presumo que seja do presidente e de altos cargos, é a remuneração máxima anual, segundo o dado oficial da Vale, de 58 milhões 539 mil e 91 reais e 15 centavos. 58 milhões. Se você dividir por 12, dá cerca de aproximadamente 5 milhões de reais por mês. A concepção da Vale é essa. A Vale não está preocupada com o meio ambiente. O meio ambiente. Décadas vai demorar para recuperar o meio ambiente. Estava com a Mariana? Não estava, assim como o Brumadinho. Com a próxima tragédia que ela vai... Porque haverá uma próxima tragédia patrocinada pela Vale. Se as autoridades não tomarem atitudes sérias e tal. Ele está preocupado com vidas humanas? Que vidas humanas? Eles estão pagando cada... Agora estão doando, cada um que morreu, 100 mil reais. Para eles, 100 mil reais, é claro, com esses salários. Pessoas que têm uma visão de empresa, que não é uma visão brasileira, uma visão moderna, de empreendedor, né? É uma visão que só pensa no dinheiro. Por exemplo, no jornal Folha de São Paulo, hoje, um consultor que trabalha com a Vale, um senhor chamado John Tomazos, diz, a preocupação dele é o seguinte, de enfrente a essa tragédia que ocorreu. Para ele, diz o jornal, um impacto negativo financeiro sobre a companhia não deveria estar em discussão. Dois pontos. Aí vem o consultor, maravilhoso, grande homem. Diz ele, a companhia tem 10 vezes mais fluxo de caixa nesse ano do que o custo tangível do acidente. Então, as pessoas que estão falando de um fracasso da companhia são lunáticos socialistas. Eu não sou nem socialista, nem lunático. Agora, o senhor é um idiota, né? O senhor é um idiota. Ou seja, para o senhor, o senhor está preocupado é com o custo financeiro. A destruição de décadas do meio ambiente, que ninguém sabe se vai se recuperar, isso não importa. E os 344 mortos, porque são 65 e os desaparecidos são 279, infelizmente, volto a insistir, nessa aritmética macabra, não é mais possível encontrá-los, né? Segundo os especialistas, os 348 mortos é um mero custo para a empresa, né? Então, a questão que se coloca é que nós vamos mudar o Brasil. Estamos mudando. O processo eleitoral de outubro mostrou isso. Mas não é uma tarefa fácil, é longa. Mas depende de nós, depende da sociedade civil. E nós não podemos esquecer o massacre de Brumadinho.